No capítulo 15 do livro de 1ª Crônicas, o autor relata a continuação da experiência do transporte da Arca de Deus para Jerusalém. Mas nesta segunda tentativa, Davi e o povo seguiram as instruções de Deus, louvaram somente a Ele e agiram como verdadeiros filhos de Deus. Como vimos ontem, a primeira tentativa de levar a Arca da casa de Obed-Edom tinha sido um fracasso, porque eles não tinham agido de acordo com as ordens de Deus. Nesta nova tentativa, Davi, depois de arrumar o lugar onde o móvel sagrado seria colocado, o que ele faz? Ele explica que ninguém pode levar a Arca de Deus a não ser os levitas. versículo 2 e além de outras instruções. Também eles tomaram os cuidados necessários em explicar especificamente a santidade dos sacerdotes para realizar esta tarefa especial. Ellen White explica com clareza que o rei Davi dispensou agora cuidadosa atenção à execução das instruções do Senhor. Teve muito cuidado. Sem dúvida, este deve ter sido um acontecimento de muita alegria e importância para o povo de Israel. O rei, como parte dos preparativos, designou cantores e músicos para que o evento fosse desfrutado com alegria, mas também com solenidade sem igual. Todos os preparativos estavam destinados à reverência e à adoração a Deus. Esta é uma lição muito importante, pois podemos errar e esquecer que devemos adorar somente a Deus. No entanto, além de cumprir com a palavra de Deus e dar todo o louvor a Ele, ainda assim há outra lição para aprender neste capítulo da história de Israel. Este ensinamento vem diretamente do rei. No verso de 29 diz que Davi dançava e tocava acompanhando a marcha dos levitas e do povo para Jerusalém. Infelizmente, este versículo foi mal interpretado muitas vezes, alegando que Deus permite participar de eventos que vão contra as ordens das Escrituras. Ellen White menciona que as danças de nossos dias não têm nenhuma relação com a atitude da vida escrita aqui. A autora menciona que, ao realizar atividades indevidas, a saúde e a moral são sacrificadas ao prazer. Diversões que tendem a enfraquecer o amor pelas coisas sagradas e diminuir nossa alegria no serviço de Deus não devem ser procuradas por cristãos. Um cristão que tem uma comunhão ativa com Deus nunca tomará tais atitudes. Amigos, Deus deixou sua palavra para que seja o nosso guia e faríamos bem em considerar seguir as instruções que Ele nos deu por amor. Além disso, seria certo sempre lembrar que o centro de nosso louvor deve ser o Senhor e nunca o ser humano. Também é importante lembrar que um verdadeiro cristão fará o seu melhor para evitar qualquer ação, qualquer atividade que o separe de seu Pai Celestial. Viva hoje com esse sentimento no coração de fazer somente a vontade do Pai Celestial. Ótimo dia para todos nós! Ótimo dia Para todos nós! Obrigado.